Galera, 2019 foi um ano assim ó, recheado de polêmicas na indústria de games. A gente teve aí desde jornalista reclamando dos protagonistas de jogos serem brancos, que foi o caso de Days Gone e depois do Cyberpunk 2077, mas também a gente teve algumas polêmicas envolvendo mentiras de empresas e de jogos pra gente, consumidor. Os caras estavam mentindo que nem sentiam. Então aqui na Central a gente sempre gosta de trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, mostrando esse lado podre da indústria de games. É bem importante a gente mostrar isso pra todo mundo, ficar ciente do que acontece debaixo dos panos. Então, como tá chegando no fim do ano, e essa época a gente costuma fazer bastante compilados de acontecimentos retrospectivas do que aconteceu durante o ano, hoje a gente vai relembrar as maiores mentiras que aconteceram no mundo dos games em 2019. Então galera, quem quer falar com vocês é o White, então bora ver como é que as empresas tentaram enganar a gente nesse ano de 2019. Mas antes de começar, galera, eu já quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber sempre o vídeo novo aqui da Central. Beleza? Galera, olha só, eu acho que esse vídeo de mentiras, nada mais justo do que a gente começar falando do grande jogo aqui da Central, né? Que a gente adora tanto, vocês amam, eu sei, vocês falam que não gostam, mas é tudo mentira. Que é claro, Anthem. E galera, pra você que não sabe o que é Anthem, que eu acho bem difícil, é um jogo que ele é always on, ele é um jogo totalmente online, mundo aberto, looter shooter. Então, assim, a galera tava com um hype lá em cima pra esse game. Até por causa da forma que a EA mostrou esse game na E3, né? Então, a gente teve lá um trailer cinemático muito foda. E depois a EA mostrou também partes de gameplay. A gente vê que o gráfico tava assim, ó, insano. Mano, tava lindíssimo. O jogo prometia pra caramba, mano, classes. O jogo tem uma movimentação onde você voa com o personagem. Então, tipo, parece que você é um homem de ferro, armaduras fodas. Então, assim, o jogo tava sendo muito aguardado. E, cara, quando o jogo lançou, que começou a aparecer as mentiras da EA e da BioWare. A primeira coisa foi o trailer da E3. Ele era um trailer fake. A gente acabou descobrindo depois, por causa de um exposed da Kotaku, feito pelo jornalista Jason Schreier. Esse cara, ele conseguiu vários depoimentos anônimos de pessoas que trabalharam no desenvolvimento de Anthem. E falaram como foi conturbado, como eles tiveram problemas, como as pessoas sofreram. As pessoas tinham depressão lá dentro, tinham ansiedade, choravam no estúdio. Então, assim, o desenvolvimento de Anthem foi uma desgraça. E a gente descobriu que esse trailer da E3 foi basicamente um trailer feito pra mostrar pra um cara da EA, pro chefão da EA, pra ele aprovar a continuação do desenvolvimento do game. Porque, basicamente, eles ficaram muito, mas muito tempo pensando na ideia do jogo e não tiravam do papel, cara. E, nesse meio tempo, pessoas saíram da BioWare, se demitiam. Assim, eu tô resumindo muito aqui. Porque, se você quiser saber toda essa história, a gente tem um vídeo que se chama Saga Anthem. São duas partes que mostram, basicamente, como foi o desenvolvimento de Anthem completo. Então, eu recomendo você ver esses vídeos, se você se interessar, pra saber como foi. Então, resumindo tudo isso, eles mostraram esse trailer. Era fake, esse trailer foi só pra mostrar pro cara. Eles nem sabiam como seria o jogo. E, depois que eles mostraram na E3 e a galera curtiu muito, eles começaram a fazer o jogo em cima desse trailer. E não o trailer tava sendo feito em cima do jogo. Foi basicamente isso. E aí, vocês já sabem aonde isso deu, né? O jogo lançou com um downgrade absurdo. Os gráficos não estavam nem perto daquele trailer, porque eles fizeram um trailer minúsculo, só pra mostrar. Uma tech demo, basicamente. E os caras, eles não conseguiram reproduzir aquilo nos consoles, no PC. E o jogo ficou, não feio, né? Porque ainda Anthem é um jogo bonito. Mas, eles mentiram nos gráficos de Anthem. Essa foi a primeira mentira. A segunda mentira, que eu acho que é uma das que mais atrapalha, assim, o desenvolvimento agora do jogo, nesse exato momento, é a questão dos 10 anos de conteúdo. Eles não mentiram que vão produzir 10 anos de conteúdo ainda. Porque eles ainda continuam atualizando o jogo. Mas, eles mentiram na questão dos atos. Porque, olha só. Quando eles lançaram o game, tinha um roadmap. A gente tinha ali, ah, vai ter o ato 1, o ato 2, o ato 3. E aí, tinha ali uma data estipulada pra cada ato chegar no jogo. Pra atualização chegar no jogo. E, basicamente, nesses últimos meses aqui, a Bioware simplesmente falou, 1, 2, 3, a gente vai abandonar todos os atos. Não vai ter mais. A gente vai lançar conteúdo quando a gente quiser. Só porque eles prometeram ainda 10 anos de conteúdo. Mas, os atos que eles prometeram, eles simplesmente cagaram e jogaram tudo no lixo. A gente não sabe quando vai chegar. E as atualizações chegam quando a equipe quer. Então, assim. Quando a gente teve o lançamento do Cataclisma, por exemplo. O Cataclisma não foi nem perto do que eles mostraram também no trailer. O Cataclisma. Teve um downgrade gigantesco também. Então, assim. O jogo é, basicamente, uma mentirada. Em questão de gráfico e conteúdo. E, sem contar também, os diversos problemas que não vem ao caso aqui. Porque esse vídeo é só das mentiras de games ou de empresas desse ano. Mas, a gente vai fazer ainda uns outros compilados. Que a gente vai trazer decepções, jogos ruins e etc. Que rolaram no ano todo. Vamos passar pro próximo agora. Que esse aqui, nossa. Me deixou muito irritado na época. Que foi o caso do Shemui 3. E também do Outer Wilds. Não é o Outer Worlds. Que é o que concorreu ao jogo do ano. Que é o jogo da Obsidian da Microsoft. E o que aconteceu com esses dois jogos? Basicamente, eles estavam com uma campanha de crowdfunding. Que é uma campanha onde os gamers vão lá. Vão doar uma quantia pro estúdio. Vão financiar o jogo. E você tem direito a uma aqui. O problema desses dois jogos. É que, por exemplo. O Shemui 3, ele recebeu 7 milhões de dólares. De doações. Então, tipo. Eles tinham muita grana. Mais o financiamento da Sony. Então, tipo. A Sony também bancou uma grana. E o que acontece é que eles prometeram pra todo mundo. Que o jogo estaria na Steam. Esses dois jogos prometeram isso. E, basicamente. 1, 2, 3. O que que rolou? A Epic Games Store. Foi lá. E acabou comprando a exclusividade desses jogos. A gente tem aqui uma rixa já com a Epic Games Store. A gente tem uma raiva do que eles fazem. Nessa questão de comprar a exclusividade. Então, basicamente. Esses dois estúdios se venderam pra Epic Games. E o jogo não sairia mais pra Steam. Ou seja. A promessa das pessoas que queriam receber um jogo na Steam. Não iriam receber mais. E elas doaram. E muitos desses que estavam revoltados com o estúdio. Que queriam pedir reembolso. E, no caso. As pessoas não queriam devolver. As empresas não queriam devolver o reembolso. Então, rolou uma treta danada. Então, tipo. Eles mentiram na cara dura. E é por isso que. A gente fica bem chateado com a Epic Games comprando exclusividade. E também com os estúdios que acabam se vendendo pra ela. Então, eu acho que. Como eu já citei a Epic Games. A gente pode falar da grande mentira da Epic Games Store desse ano. Que é que eles querem quebrar o monopólio da Steam. Pra começar. Que os caras querem quebrar o monopólio da Steam. Fazendo o seu próprio monopólio. O problema da Epic Games é que ela não tá competindo pelo melhor serviço. Ela tá competindo pra fazer o monopólio dela. Ela tá comprando as exclusividades. Uma das grandes críticas que a gente faz aqui dela. É a questão das features. Você não tem conquista. Você ainda. Hoje. Você não tem carrinho de compra. E é uma coisa bem engraçada. Porque rolou uma treta esse ano. De que as pessoas que estavam comprando muitos jogos na Epic Games Store. Estavam tomando ban. Porque assim. Você tem que comprar um jogo de cada vez. E se você comprar muitos jogos seguidos. A Epic Games vai achar que você está usando. Sei lá. Um cartão clonado. Tá fazendo alguma fraude ali. E vai te banir. Então muita gente perdeu conta. Porque os caras não tem um simples carrinho de compra. Sabe. Então assim. A Epic Games tem muito ainda que melhorar. Essa é a crítica que a gente tem. E eles falaram que querem quebrar o monopólio da Steam. Mas fazendo o seu próprio monopólio. É extremamente mentiroso. É uma fala mentirosa que a Epic Games tem. Outro caso que a gente não pode esquecer. É da grande Activision. Ô Activision. Sempre fazendo besteira. O que eles fizeram? A gente teve aí um dos melhores jogos do ano. Na minha opinião. Que foi o Crash Team Racing Nitrofuel. Esse jogo na minha opinião foi sensacional. Eu joguei por muito tempo. Eu fiquei viciadíssimo. Muito da hora. O grande problema. É que eles prometeram que o jogo não teria microtransações. E de fato. O jogo lançou sem microtransações. Só que depois de um ou dois meses. Simplesmente eles foram lá e falaram. Numa publicação. Numa declaração. Dizendo que os fãs começaram a pedir. Para eles colocarem um pacões na loja. Que no caso é as moedas da loja do Crash. E do nada eles colocaram na loja. Para todo mundo comprar. É isso. E eles tinham prometido que não ia ter na loja. Para vender microtransações. Colocar as moedas. Sendo que vocês prometeram que não ia ter. É uma mentira. E essa é uma das maiores mentiras. Do ano também da Activision. E eles mentem que não sentem. Outro caso aqui que a gente não pode esquecer. É o caso recente do Pokémon Sword. Do Pokémon Shield. Que rolou aquela polêmica toda. Da Pokédex nacional. Então tipo. A gente tem mais de mil Pokémons. E não estão todos no jogo. E uma das declarações. Do porquê que não teria todos os Pokémons no jogo. É basicamente. Porque eles falaram que. Daria muito trabalho. Refazer todos os 3Ds. Refazer todas as animações. Esse novo Pokémon no Switch. Teria que ter esse remake. Teria que refazer tudo do zero. Então. Seria muito trabalhoso. E que eles não conseguiriam. Teriam que ter muito tempo. E blá 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 blá. Toda aquela história de vídeos de Pokémon. Aliás. Todos os vídeos que eu estou falando aqui. Citando. Downgrades. Mentiras. Eu vou colocar os vídeos completos. Aí na tela. Com o nome. Aí você pode ir lá ver ele inteiro. Para entender a história toda. Porque aqui eu só estou resumindo. E aí basicamente. O que aconteceu? Os leakers descobriram. Que os 3Ds usados nesse novo Pokémon. São basicamente os mesmos 3Ds. Que já tinha em outros Pokémons. Basicamente eles reciclaram tudo. E eles mentiram. Eles não colocaram. Porque eles não queriam. É basicamente isso. Porque eles tinham os 3Ds. Eles reciclaram. E não colocaram. Porque eles não queriam. E a galera ficou extremamente revoltada. E já sabe né. Agora a gente chega aí. Nas grandes mentiras recentes. Que está todo mundo ainda falando sobre isso. Que é o Google Stadia né. Pelo amor de Deus. O Google Stadia. Está sendo um fracasso total. Uma piada de mau gosto. Os caras estão passando dos limites. Com as mentiras. Eles começaram. Nas apresentações deles. Falando que tudo ia rodar 4K60. Que ia ser a melhor coisa. Que seria melhor do que um hardware. Porque você não ia ter que. Fazer nada. Você só abre o jogo ali. E joga com a sua internet. Só precisa ter uma internet boa. E etc. O que aconteceu. É que o Stadia lançou. Os games lançaram. E a gente descobriu. Que os jogos. Basicamente. Não estão rodando 4K60. Muitos estão rodando. Sim 4K. Mas 30 FPS. E outros não chegam nem a 4K. Tem jogo rodando a 1080p. Por exemplo né. Então. Assim. Tristeza total. Você fazer uma propaganda dessa. Ainda mais cobrar. Por um serviço desse. Porque para você jogar em 4K. No Stadia. Você tem que ter o Stadia Pro. Que é a assinatura mensal deles. Então você está pagando. Para não ter o que eles prometeram né. Então uma grande mentira aí do Google. Tirando também a questão das features né. Eles falaram que você. Ia ter várias coisas. Como por exemplo. Passar o save para o seu amigo. Zerar o jogo para você. Passar de uma parte para você. Você poderia tipo. Pesquisar sobre alguma coisa. No Google. Para passar uma fase. Passar um puzzle de algum jogo. E o Stadia ia fazer isso por você. Eles prometeram 4K60. Então assim. Eles prometeram um monte de coisa. Eu até vou deixar o vídeo aqui. Que a gente fez completo. Falando sobre isso. Só que basicamente. 3 dias antes de lançar o Stadia. Eles falaram. 1, 2, 3. Galera. A gente prometeu tudo isso. Mas a gente só vai conseguir lançar isso em 2020. Então tipo. Eles lançaram. Lá para o ano que vem. Essas features. E a gente ficou aqui. Com as mãos abanando. Achando tipo. Que tudo ia estar no lançamento. E não. O Google simplesmente falou. Não. Eu prometi. Mas eu não vou colocar agora no lançamento. Eu vou lançar em completo para vocês. E vocês que compraram. Dane-se né. É basicamente isso. Então essa foi a grande mentira do Stadia. Sem contar também a última. Agora que eu até estava esquecendo. Que é a questão do download né. Os caras falaram que. Não. Que no Stadia. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de download. Você é só clicar no jogo e jogar. Só que. Basicamente. A gente descobriu que. O Borderlands 3. Ele está desatualizado desde outubro no Stadia. Você não vai ter as DLCs. Então algumas mentiras do Stadia também. Decepcionaram bastante esse ano. E por último. Um jogo aí que. A gente até fez um vídeo ontem. Muito bom falando sobre hackers. Que cara. Que. Mano. É uma lixeira pegando fogo. É. O. Esse aqui é o. O Fallout 76. É basicamente. O Anthem. É a continuação do Anthem. Tá ligado. É problema atrás de problema. É um vídeo por dia. Falando de problemas do Fallout 76. E a grande mentira deles foi dizer que. O jogo não teria Pay to Win. E. Basicamente. Os caras começaram a meter na loja. Um monte de coisa paga né. A primeira coisa paga. Que eles colocaram. Foi tipo. Uma skin por tempo limitado. Que era de um evento. Que dava tipo. Vida. Depois eles colocaram. Kits de reparo no jogo. Então tipo. Você poderia. Tipo. Se curar. Se reparar no meio de uma briga. Enquanto o inimigo. Não teria esse kit. Lançar uma assinatura de 400 reais por ano. Onde você tem um server privado. Teria tipo. Inventário ilimitado. Um monte de outras coisas. Então tipo. Falar. Fallout 76. Eu não sei nem mais o que falar desse jogo. Eu não sei como esse jogo ainda tem players jogando. É inacreditável. Enfim galera. Eu acho que eu mostrei pra vocês. Basicamente. As maiores mentiras do ano. No mundo dos games. Eu posso ter esquecido de alguma. Então. Se você lembra de alguma. Que eu não falei aqui. E é importante. Comenta aí. Mas. Eu quero saber. Qual dessas aqui. Que eu falei nesse vídeo. Você acha que foi a mais absurda. A que te deixou mais irritado. Nesse ano de 2019. Falando em 2019. A gente tá no dia 24. Véspera de Natal. Então. Eu já quero. Desejar pra vocês. Todos aqui da Central. Um Feliz Natal. Que esse fim de ano. Seja ótimo. Pra vocês. Que vocês se lambuzem. Com os perus de Natal. Aí que vocês vão ter. Quero agradecer também. A todo mundo. Cara. Que participou aqui. Dos vídeos. Que comentou. Que compartilhou. Nosso ano aqui na Central. Foi sensacional. E foi tudo graças a vocês. Foi sensacional mesmo. Muito obrigado. A gente tá chegando aí. A 500 mil inscritos. Meio milhão velho. Nesse final de ano. É um presentão. Pra Central. O Lionel não tá comigo aqui. Mas acredito que. Essas minhas palavras. Também valem. Valem por ele. Ele também falaria a mesma coisa. Então. Muito obrigado a todos vocês. E. Se você for novo aqui. Gostou do nosso conteúdo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique por dentro. Dos dois vídeos. Que a gente posta. Todos os dias. Aqui no canal. Um ao meio dia. E um às sete da noite. Beleza? Galera. Então. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu todo mundo que acompanhou. Até mais. Fui.